Boa noite. Hoje é sábado, 14 de dezembro. Governo alemão abre mercado de trabalho para não-europeus em 2020. Para remediar uma cruel escassez de mão de obra, o governo alemão adotou uma lei que permite a partir de 1º de março de 2020 dar as boas-vindas aos não-europeus em seu mercado de trabalho. Para remediar uma cruel escassez de mão de obra, o governo alemão adotou uma lei que permite a partir de 1º de março de 2020 dar as boas-vindas aos não-europeus em seu mercado de trabalho. Antes de uma reunião de cúpula sobre o assunto, a chanceler Angela Merkel dedicou seu podcast semanal ao tema neste sábado. Cuidadores, cientistas da computação, engenheiros e artesãos, a lista de atividades dos setores em que a Alemanha carece de mão de obra, qualificado está crescendo. O desemprego se encontra no nível mais baixo de todos os tempos e 2 milhões e mil de pessoas de outros países da União Europeia já estão trabalhando na Alemanha, mas isso não é mais suficiente. A partir de 1º de março de 2020, uma lei de imigração que dá prioridade à mão de obra qualificada entre o povo. Para se preparar para sua aplicação, é realizada uma cúpula na noite de 16 de dezembro na chancelaria. Em seu pronunciamento semanal, a chanceler Angela Merkel destacou alguns riscos da situação atual para a atratividade de seu país. Temos que usar trabalhadores estrangeiros qualificados ou nossas empresas se mudarão para outro lugar. O que não queremos é que a Alemanha. Isso significa que os riscos já serão concedidos rapidamente e que a informação fluirá entre empresas alemãs que procuram trabalhadores e os países de onde essas pessoas possam vir, completou a chancelaria. A Ásia e a América do Sul são alvos desse projeto, mas também os Balcãs para o setor de saúde. O aprendizado do alemão no exterior deve ser ampliado através de ações dos 22. A agenda de emprego alemã entrará em contato com alguns países. Então pessoal, bora para a Alemanha, bora para a Alemanha. A Alemanha é praticamente um dos melhores países do mundo em qualidade de vida. O alemão pode ser um idioma difícil de aprender, como qualquer outro idioma, mas a oportunidade está aí. Se você é uma pessoa qualificada e tudo, entre em contato com as empresas alemãs, mandam currículo, fazem, não sei, fazem um cadastro, porque a Alemanha está precisando da gente. Vamos embora para a Alemanha, vamos ver esse país e bora para lá. Porque não é de hoje que a Alemanha tem essa escassez de mão de obra, mas está ficando muito evidente. E outra, a Alemanha é o país mais rico da União Europeia, da Europa como um todo. É o terceiro país mais, não, é o quarto país mais rico do mundo. Depois Estados Unidos, China, Japão, vem a Alemanha. Então, bora para a Alemanha. Se você está cansado do Brasil, de Portugal, do México, do mundo, você está morando? Vamos pegar as malinhas e vamos procurar trabalho na Alemanha, porque a Alemanha está contratando. Como diz aí na nota, cientistas, cuidadores, engenheiros de computação, artesãos, de tudo. Acho que a Alemanha é muito grande. Então, como diz aí, dia 16 de dezembro vai ter uma reunião na chancelaria lá em Berlim, para definir tudo. E já 1º de março de 2020 vai entrar essa lei em vigor. Então, a gente tem que estar preparado. Quem está querendo uma oportunidade de sair do país e conquistar outros horizontes, está aí o momento, pessoal. Então, bora se preparar, fazer um curso básico de alemão, pelo menos, para quem sabe, é chamado. E se não, o inglês, porque o inglês manda mesmo. E bora para a Alemanha, que a Alemanha é a terra prometida. O sonho americano não existe mais, agora é o sonho alemão. Então, bora para lá, pessoal. Boa sorte a todos e vamos embora nesse caminho. Não é, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Que tenham todos um excelente fim de semana. E a gente se vê amanhã com outra notícia interessante. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.